Vamos lá para mais um vídeo aqui da disciplina de língua portuguesa 1, falando sobre o classicismo em Portugal, falando sobre semântica na primeira parte e sobre produção de textos instrucionais. Vamos aproveitar a aula, bons estudos. Bom, de maneira bem resumida, temos aqui Camões, né gente, como a principal expressão do classicismo em português, né. Sua obra principal foi Os Lusíades, né, como nós já sabemos, mas ele tem outras obras aí, algumas éclobras, alguns sonetos, tá bom, e até algumas peças teatrais, tá, inspiradas nas obras do Gil Vicente. Temos também outras expressões aí do classicismo em português, como Sade Miranda, Fernandes, Pinto, né, mas o mais, digamos que expressivo foi Luiz Vaz de Camões com sua obra Os Lusíades. Então nós temos aí uma breve explicação sobre a épica, né, a épica, digamos que é um tipo de narrativa que conta conta algum acontecimento que marcou uma época, digamos assim, né. Então, no caso, na época dos Lusíades, Camões conta a trajetória marítima, né, da expansão do povo português, né, a expansão das suas fronteiras, né, via conquista, né, ultramarina, né. E abaixo aí nós temos uma breve biografia de Camões, né, temos uma suposta data do seu nascimento, né, é uma suposta data de sua morte também, né, é, ele fez parte da, de uma nobreza, mas de uma nobreza falida, né, ele perdeu um olho numa, numa guerra aí, né, e teve uma vida boêmia, né, foi preso, foi exilado, né, e publicou Os Lusíades em 1572, né, sua obra-prima, né, que constitui, que se constitui na principal expressão da literatura portuguesa no Renascimento, na qual se conciliam a rica experiência de viagens, né, e a vasta cultura do poeta. Aqui nós temos a estrutura dos Lusíades, né, É um poema com mil cento e duas estrofes, divididas em dez cantos, né, então ele tem dez cantos, cada canto é uma parte do poema e corresponde no texto em prosa a um capítulo. Seguindo modelos clássicos como a Ilíada e a Odisseia, Camões organizou os cantos em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Então, a proposição vai estar no canto um, né, a invocação também, né, e a dedicatória também no canto um, né. A narração vai do canto um até o canto dez. Vai ter os episódios da viagem de Vasco da Gama, do Gigante Adamastu, as intervenções de deuses da mitologia greco-romana, né, Ainda vão ser relatadas as histórias dos reis de Portugal, como a de Inês de Castro, amante do príncipe Dom Pedro, assassinada por ordem do rei, né, e o epílogo encerra o poema, né, lamentando a pátria que está metida no gosto da cobiça e da rudeza, né, e exortando ao rei Dom Sebastião novas conquistas, né. Então, é isso, galera, temos aí, né, um mapa, né, que mostra a rota, né, a rota de Vasco da Gama, né, e no pontilhado verde aí temos o trecho onde houve intervenções dos deuses, ok? Nós temos aqui a explicação da lírica do Camões, né, em suas produções, então ela vai se assemelhar lá à lírica das cantilhas de amor, né, que tem a mulher idealizada, a mulher cheia de virtudes, né, mas além disso, vai também haver no Camões aí a expressão do que se chama de amor sensual, né, inspirado nas figuras mitológicas greco-latinas, né, então, no último parágrafo aí também tem a explicação de que na lírica amorosa camoniana vai existir o conflito entre o amor profano, né, material, né, esse amor carnal, né, e o amor espiritual, puro. Em termos estilísticos, essas contradições são geralmente expressas por meios de figuras de linguagem, como a antítese e o paradoxo, né, então, para finalizar aí, outro aspecto da lírica camoniana vai ser a lírica filosófica, que reflete sobre a vida, o homem e o mundo, e tem como um de seus temas a passagem do tempo, que desfaz as esperanças, substituindo o bem sempre efêmero, passageiro, pelo mal que perdura. Exemplo dessa produção, veremos a seguir. Nós temos aqui o exemplo de um verso camoniano, diversos camonianos que falam sobre a passagem do tempo, né, as mudanças da efemeridade desse tempo, e vi que todos os danos se causavam das mudanças, e as mudanças dos anos, onde vi quantos enganos faz o tempo as esperanças, ali vi o maior bem, com pouco espaço que dura, o mal com depressa vem, e com triste estado tem, que se fia da aventura. Que se fia da aventura, nós estamos usando o vocabulário, né, quem confia na boa sorte. E abaixo, temos um quadro explicando a medida do verso decacílaba, que foi uma medida, né, nós já estudamos aí a questão da contagem de sílabas porréticas, que não é igual a contagem das sílabas gramaticais. Então, nessa métrica, né, essa métrica foi típica do classicismo, né, baseada lá no soneto de Petrarca, né, então essa medida passou a ser utilizada também em outros gêneros líricos, como a canção. Então, temos aqui mais alguns poemas do Camões, né, neste texto 1, temos aqui Cantiga Alheia, onde se fala de Lianor, né, onde o lírico fala de Lianor, esperando, né, chorando pelo seu, pelo seu amado, né, pausem o vídeo, leiam, leiam calmamente, tá bom? E vamos entender aí um pouco da obra camoniana. Temos mais um soneto aqui, né, agora é um mover do olhos, brando e piedoso, sem ver de que, um riso brando e honesto, quase forçado, um doce e humilde gesto, de qualquer alegria duvidoso, um despejo quieto e vergonhoso, um repouso gravíssimo e modesto, uma pura bondade e manifesto, indício da alma, limpo e gracioso, um encolhido ousar, uma brandura, um medo sem ter culpa, um ar sereno, um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste fermosura da minha circe e o mágico veneno, que pôde transformar meu pensamento. Temos aqui, né, uma demonstração, né, da semelhança, né, do soneto camoniano com a cantiga trabalhadorística com a cantiga de amor, né. Temos aqui na terceira estrofe, evidências da coita, né, da obediência, né, à senhora, né, à pessoa amada. Temos aqui o texto 3, né, vamos observar a menção, as duas palavras fortuna, né. Temos a fortuna com F minúsculo, que, de acordo com o vocabulário, aí nós temos que significa sorte, né, ou destino. E fortuna, lá no terceiro, na terceira estrofe, né, com F maiúsculo, uma fortuna que castiga, né, ou seja, é a deusa fortuna, né, a deusa romana do acaso ou da sorte. Temos aqui cinco questões sobre os textos que vocês acabaram de ler, né, vocês vão esperar as respostas, vão fazer no caderno, como de costume, e bom trabalho. Temos aqui dois quadros explicativos, um quadro sobre o princípio da imitação, que diz que o classicismo, ele vai se basear aí em modelos pré-existentes, né, esses modelos são os modelos greco-romanos, né, de produção, né, principalmente sobre um camarada chamado Petrarca, né, então esse Petrarca, que foi no italiano, ele foi o, digamos que, o precursor desse, desse modelo estético aí, né, é um modelo que realmente, é, ele faz com que o artista, ele tenha, tenha que ter, né, ele deva possuir a característica de ser realmente um arquiteto da criação poética, porque a contagem de sílabas poéticas não era um trabalho fácil, né, para os produtores dessa época aí, entendeu? Então não era qualquer um que era escritor, que era poeta, então, os versos, né, tinham que seguir uma, uma métrica, né, bastante rígida, aí para que o, 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 o escritor pudesse se enquadrar nessa, nessa, nessa escola aí, né, essa escola clássica aí, tá? Então, Camões, ele vai se colocar aí, né, ele vai se, ele vai se inserir nesse, nesse hall de, 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 de criadores, né, é, clássicos, né, seguindo, é, modelos preexistentes aí, né, como o modelo de, de Petrarca e o modelo, né, e os modelos de greco-romanos, é, então, a presença da mitologia vai ser bastante forte, né, mas, às vezes, não, muitas vezes, o, o, os heróis vão, vão ser evocados aí, né, é, os deuses, né, principalmente, a presença de deuses, tanto gregos, gregos, quanto romanos aí, então, no quadro da direita, temos a presença aí de, de, da feiticeira grega Círcia, né, um quadro explicativo aí, com ela, né, é, nesse, nesse quadro de Círcia, com, com, com os leões aí, né, é, retratando uma vida, conforme o próprio quadro diz, né, uma vida de ósseo, ósseo e de prazeres, temos aqui mais quatro questões, questões seis, sete, oito, nove e dez, né, aliás, cinco questões, né, seis, sete, oito, nove e dez, que vocês vão fazer, com calma, no caderno, e esperar as respostas, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, nesta sessão, chamada arquivo, temos aí, um resumo, né, sobre a lírica de Camões, é, temos aí cinco pontos, né, o primeiro ponto, falar da medida nova, né, da presença dos versos decacílabos, né, e também da medida velha, né, que são as redondilhas, né, que são empregadas nos vários gêneros, é, cultivados pelo poeta, pelo poeta Camões, que demonstra que essa obra camoniana se caracteriza pela coexistência de novos recursos e de velhas tradições, né, então temos aí a influência de Petrarca e do neoplatonismo renascentista, né, como orientadores da concepção de amor, né, do amor idealizado, né, típico do classicismo, também a presença dos mitos greco-latinos, né, como elementos que auxiliam a expressão do amor sensual, concepção que se afasta ligeiramente da concepção de amor idealizado, temos essa dicotomia, né, o amor apresentando contradições constituídas pelo conflito entre o amor profano, material, e o amor espiritual, puro. Então, em termos estilísticos, temos, tais contradições são expressas por meio de figuras, de figuras como a antítese e o paradoxo. Temos o arrependimento dos próprios erros, né, a queixa contra o destino cruel e o amor não realizado, como também temas frequentes na obra de Luiz Weiss de Camões. Então, o livro didático de vocês apresenta essa seção chamada Entre Textos, né, então aqui nós temos a, temos aqui o poema, né, um soneto do poeta português Fernando Pessoa, né, que ele vai fazer uma intertextualidade com o canto 4 de Os Lusíados, né, lá no episódio do Velho do Estelo. Então, observe esse poema como é lindo. Mar português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do morro da dor, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Aqui nós temos o trecho do velho, do Restelo, do canto 4, lá dos Lusíados, né. Vamos observar a leitura aí. Mais um velho de aspeito venerando que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando três vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã e cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, com a aura popular que honra se chama, que castiga o tamanho que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Há que novos desastres determinas de levar estes reinos a esta gente, que perigos, que mortes e destinas debaixo de algum nome preeminente, que promessas de reinos e de minas, de ouro, que lhe farás tão facilmente, que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Então temos aí, né, o velho do Restelo, que é uma figura popular, que aparece lá no, na, na narrativa, né, que vai, questionar, né, a empreitada das grandes navegações. Então vamos lá. Aqui nós temos quatro questões, né, quatro questões importantíssimas aí, né, observem, por exemplo, na letrada da terceira questão, né, uma pergunta sobre figuras de linguagem, né, então vocês pesquisem o conteúdo de figuras de linguagem, né, e respondam as questões e esperem as respostas. Temos aqui mais três questões, né, ainda abordando figuras de linguagem, né, e o entendimento do texto Mar Português, né, do poema Mar Português. Ao lado também temos um quadro explicativo, né, do que ficava para além do Mar Tenebroso, né, então que, de acordo com, com a história, né, além desse Mar Tenebroso, é, de acordo com o Lendes, havia, havia monstros gigantescos em forma de dragão e de serpente e águas fervilhando e o ar envenenado, né, então, a, ao ser transposto, né, esse cabo em 1434, né, pelo navegador português Gil, então, ele foi, ele foi o desmistificador dessa ideia, né, da intransponibilidade do local, né, e o camarada que abriu o caminho aí para as grandes navegações em direção ao sul da costa africana. Então, a partir de agora, iniciaremos o estudo sobre semântica. Observem as imagens, parem, pausem o vídeo, é, calmamente, e observem, né, cada uma do, em cada um dos quadros, você, nós, somos capazes de observar dois objetos, né, então, adiantando agora aqui, semântica vem do estudo dos significados, né, dos sentidos, né, que certos textos, né, sejam eles verbais ou não verbais, orais ou escritos, nos transmitirão. Nós temos aqui o conceito de semântica, né, temos, antes disso, nós temos três questões, né, sobre as imagens, né, do que as imagens retratam, né, se eu vou fazer, eu vou esperar as respostas que vão ser enviadas como de costume, e aqui nas reflexões sobre a língua, sim, aí vamos ter o conceito de semântica, né, no final do primeiro parágrafo aí, temos que semântica vai ser o ramo da linguística que estuda o significado, isto é, os sentidos da língua, né, então nós construímos os sentidos dos textos, né, tanto pelo que conhecemos das estruturas linguísticas e suas construções, como pelos fatores contextuais envolvidos no uso dessas construções. Quem está falando? Para quem se está falando, né? Com quais intenções se está falando, né? Em que lugar se está produzindo o texto, né? Então, para concluir, seja para compreender, seja para produzir, realizamos como interlocutores, muitas vezes inconscientemente, operações linguísticas diretamente ligadas às questões semânticas, ou seja, relacionadas aos processos de construção de sentidos da língua. Então, você vai conhecer nesse capítulo e no seguinte, alguns dos temas relacionados ao estudo da semântica. Temos aqui os conceitos de ambiguidade e polissemia, primeiro com o conceito de ambiguidade, que vai ser a duplicidade de sentidos apresentadas por alguns textos. No texto, por exemplo, Eu Nado, Você Nada, visto anteriormente, né? É um exemplo do emprego de ambiguidade. É comum em alguns textos a ambiguidade ser utilizada como recurso para chamar a atenção dos interlocutores ou para criar um efeito de humor. Temos aí uma tirinha, né? Gatinho, você está roncando demais. Sim, mas não devo me iludir pelo sucesso fácil. Prefiro continuar trabalhando meu estilo. E ela continua roncando e o gato faz uma cara aí de quem não entendeu nada. Então, nós temos a explicação de que pela expressão facial do gato no primeiro quadrinho, é possível perceber que ele está incomodado e que quando diz você está roncando demais, a intenção dele é fazer uma reclamação, queixar-se, né? Então, mas a resposta da gata lá no terceiro quadrinho, entretanto, vemos que ela entende ou finge entender o termo demais como uma gíria. Você está roncando demais, seu ronca demais, né? E ela... Você está roncando maneiro, né? Outra possibilidade de entendimento da resposta da gata é que ela não se importa com o incômodo do gato e até faz a ele uma provocação, voltando a dormir e a roncar. Então, a ambiguidade pode se dar também no nível sonoro, pela segmentação de palavras. Então, você vai ler as piadas aí, né? Morreu de quê? De latinha. Foi nadar no mar, achando que não tinha tubarão, mas latinha. De vinho branco, atravessou a rua e desfiou do carro vermelho, mas aí vinho branco. Vinho branco, né? De bom dia, atravessou a linha, achando que bom de vinho, mas o bom dia, bom dia. de cair uma madeira passava por baixo de uma construção quando caiu uma madeira. Caiu uma madeira, né? Temos aí a ambiguidade no âmbito textual e no âmbito fonológico. Então, aqui nós temos mais uma reflexão, né? Sobre o significado dos ambíguos, né? Lá dos termos que nós acabamos de ver, né? E aqui nós vemos como o conceito de polissemia, né? Que parece, pode parecer, no primeiro momento, semelhante ao conceito de ambiguidade, mas não, vai ser a propriedade que uma palavra tem de assumir vários sentidos, né? Em diferentes contextos, não no mesmo contexto, tá? Então, a palavra ideal, por exemplo, né? Tem aí, né? Ideal para os hippies, ideal para as hipóteses de rock, ótimo para a gente, o que importa mesmo é o ideal, né? Temos aqui a palavra ideal no primeiro momento, né? De acordo com o anúncio aí, com o sentido de extremamente adequado, perfeito, né? Lá em Paragêndio, o que importa mesmo é o ideal, ela ganha outro sentido, o de teoria e de ideias, ideologia de vida. Então, essa percepção só é possível quando consideramos toda a situação de comunicação em que o anúncio se insere. Então, no mesmo anúncio, temos aí dois contextos diferentes para a palavra ideal, né? De ideal de ser adequado, né? e de ideal de, com um conjunto de ideologias, né? Teoria de ideias, né? Então, nós temos aí a palavra ideal com sentidos polissêmicos. mais um presente, mais uma atividade. Nós temos três questões, né? Que vão explorar o conhecimento de vocês sobre o significado de ambiguidade, de polissemia, tá, gente? Consultem aí o significado, respondam as questões do caderno, tá? Esperem as respostas. Então, nós vamos com conceitos de sinonimia e paráfrase, né? Primeiro, temos que a sinonimia vai ser, vai consistir em uma palavra ter vários sentidos, né? Ou seja, uma palavra vai ter vários sinônimos, né? Então, é importante saber que não há sinônimos perfeitos, né? Ou seja, com significados completamente iguais, né? Então, utilizar uma palavra ou outra implica uma escolha, entre os possíveis sentidos que cada uma pode evocar, né? Então, vamos ler o fragmento de texto que fala de pão francês, pãozinho ou pão de sal, né? Então, campeão de denominações não só de acordo com a região, mas de acordo com cada cidade, né? Então, por exemplo, na cidade de São Paulo é conhecido como pãozinho ou pão francês, já em Santos é conhecido como média, né? Além de ter vários nomes como cacetinho, pão de trigo, pão de sal, carioquinha, careca, pão d'água, bengalinha, entre outras. Então, aqui nós vamos ter o conceito de paráfrase, né? Que vai ser a utilização, né? É frequente dos sinônimos, né? Então, paráfrase, como conceito, vai ser a reprodução de uma ideia por meio de outras palavras diferentes das empregadas no texto original. Então, esse procedimento quase sempre vai envolver o emprego de sinônimos, né? que vai ocorrer quando se quer mencionar o conteúdo de determinado texto sem copiá-lo literalmente, como, por exemplo, na elaboração de resumos, que é um gênero textual que nós acabamos de estudar, né? Então, nós temos aqui que na elaboração de paráfrases, uma estratégia recorrente vai ser a transformação de uma oração em um nome, técnica que é chamada de nominalização. Vamos ler um texto aqui, um texto, né? Um pequeno texto, com mais de um bilhão e trezentos milhões de usuários. O Facebook é uma das maiores religiões do mundo. Seu comportamento é cada vez mais parecido com o de um estado fundamentalista. A influência sobre seus súditos é tão grande que raramente há entre eles a percepção de que algo está errado. Então, vamos observar os trechos em destaque, né? A nominalização dos trechos em destaque, né? caso o autor do texto não tivesse utilizado a nominalização, ele poderia tê-lo redigido assim. O Facebook é uma das maiores religiões do mundo. Então, ele se comporta cada vez mais como um estado fundamentalista, o qual exerce uma influência tão grande sobre seus súditos que raramente entre eles se acredita que algo esteja errado. Então, nós temos aqui também a explicação que a paráfrase nem sempre vai tomar por base sinônimos ou a transformação de nomes em verbos ou vice-versa, né? Ela pode ser considerada uma reformulação se for construída com o fim de deixar o texto mais claro ou então de dizer algo de forma mais conveniente a situação de interação como mostra a narrativa a seguir, né? Então, o Sulton contou o que tinha perdido todos os dentes quando acordou mandou chamar um sábio para que ele interpretasse o seu sonho que desgraça meu senhor exclamou o sábio cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade que insolência gritou o sultão enfurecido como como ouso dizer semelhante coisa fora daqui chamou o guarda e ordenou que desse sem chicotadas no sábio mais tarde pediu que trouxessem outro sábio e contou o que tinha sonhado este depois de escutar o sultão com silêncio disse senhor grande felicidade lhe foi reservada o sonho significa que o senhor sobreviverá a todos os seus parentes o semblante do sultão iluminou-se com um grande sorriso e ordenou que pagassem 100 uedas de ouro ao homem quando o sábio saía do palácio um cortesão disse admirado não é possível a interpretação que você fez do sonho foi a mesma do primeiro sábio não entendo porque o primeiro recebeu 100 chicotadas e você 100 moedas de ouro o segundo sábio respondeu lembre-se bem meu amigo tudo depende da forma como você diz as coisas um dos grandes desafios da humanidade é aprender a comunicar-se da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça a paz ou a guerra nós temos aqui a explicação que lá na narrativa do sultão o segundo sábio deu ao sonho do sultão a mesma interpretação que o primeiro entretanto fez sobressair o lado bom da interpretação enquanto o primeiro sábio fez sobressair o lado trágico isso mostra que o mesmo fato pode ser enfocado de maneiras antagônicas de maneiras contrárias dependendo da perspectiva pela qual é visto as falas dos sábios podem assim ser consideradas paráfrases pois apresentam de maneiras diferentes o mesmo conteúdo temos aí mais algumas questões façam e aguardem as respostas temos aqui mais algumas questões de acordo com o texto observem analisem pesquisem os conceitos estudados e aguardem as respostas temos aqui mais algumas questões a questão 5 e 6 de acordo com o texto então também você deve ler o box sangria como recurso terapêutico utilizado amplamente no século XX então vai ter um contexto histórico da utilização da sangria utilizada por negros alforreados escravos conhecidos como sangradores então ela passou a ser utilizada por alunos do curso de medicina pausem o vídeo analisem bem as questões e esperem as respostas todos os gostam e um que o o o o o o A CIDADE NO BRASIL